Em Florença, a Galeria dos Ofícios abriga grandes mestres da arte e uma sala totalmente dedicada às obras de Michelangelo da Merisi, o Caravaggio, dentre as quais nós destacamos aqui Medusa, do finalzinho do século XVI, uma pintura a óleo sobre madeira, uma madeira convexa, em alusão ao esculto da deusa Atena. Medusa era justamente uma seguidora de Atena, mas encantada com a própria beleza, ela rompe a sua fidelidade, rompe a sua castidade e se entrega ao deus Poseidon. Em outras versões, o deus a violentou, mas a deusa Atena ficou furiosa com a audácia com tanta beleza e, por pura inveja, lhe lança um castigo duplo. Seus cabelos viram víboras e ela não poderia mais ser olhada por ninguém, pois as pessoas que a mirassem seriam imobilizadas e seriam transformadas em pedra. Até que Perseu arranca-lhe a cabeça e essa cabeça vai ser inserida no escudo de Atena. Veja que, por essa história, a cabeça decepada é um objeto com duplo sentido, é o resultado da inveja e, ao mesmo tempo, é um artifício contra ela, um escudo contra o mal-olhado. Gente, esta é uma tela impactante, ela exige uma resposta, você pode até ter certa dificuldade de encarar, é como se, de fato, ela imobilizasse cumprindo o seu efeito. É um talismã, uma coisinha interessante sobre o estilo. O Bosch, que é do Renascimento holandês, ele enfoca o vício da inveja na linguagem que busca o equilíbrio. Olha, você tem vários desequilíbrios aí nos sete pecados capitais. Aqui, a retórica é bem barroca, é explosiva, com esse monte de cobras no cabelo, que te paralisa, de fato, o olhar. Existe aí uma conexão muito interessante com várias outras culturas. Na cultura afro-brasileira, você tem a carranca, que também imobiliza. Algumas pessoas colocam isso em casa. Então, nos dois casos, existe um processo que funciona assim. O mal-olhado, ou a maldade, o mal-espírito, sei lá como você vai chamar isso na sua própria cultura, não resiste ao terror, ele é paralisado. Assim como também o mal não resiste ao obsceno. Na cultura afro-brasileira, você tem a figa, que é, gente, uma figura da genitália feminina. Presta atenção. E também na cultura grega e romana, existia uma prática de você pendurar pela sala dos patrícios, que são os mais ricos, pequenos pênis de pedra. A ideia é que aquilo também paralisa. O mal não resiste ao obsceno. É muito interessante, tantas culturas em tantos tempos diferentes, ter, de fato, identificado essa energia, ao ponto de você se perguntar, bom, ela existe mesmo, hein? Cuidado! 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 Cuidado!